Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem, eu tô bem graças a Deus. O vídeo de hoje é o vídeo de looks no provador, mas dessa vez é o vídeo de looks no provador da C&A. Eu fiz a abertura do vídeo de looks no provador da Riachuelo, também com essa carinha, com esse lookinho, então pode dizer que vocês confundam, mas dessa vez o looks no provador é da C&A. É uma das lojas que eu mais amo na hora de comprar roupa, é a Renier C&A. E a C&A, gente, tava arrasadora, tinha muita peça linda, calça pantalona, inclusive tinha uma calça pantalona, que eu fiquei louca pra trazer, vocês vão ver ela aí, é uma calça verde, linda, maravilhosa, mas não trouxe, porque queria economizar, né querida? Não podemos mais gastar. Quatro vídeos de comprinhas em um mês já indica muita coisa, não é mesmo? O quê do que eu estou falando? Estou falando que tivemos quatro vídeos de comprinhas esse mês. Na verdade, eu acho que você vai ter visto aí uns dois vídeos, porque eu ainda vou postar os outros dois, ou vou postar ainda, falta postar um, enfim. Eu sei que teve vários vídeos de comprinhas, porque acumulou o mês de agosto e setembro, que eu fiquei sem postar vídeo, e agora nós estamos tendo um vídeo todos os dias aqui no mês de outubro, e aí, portanto, eu resolvi postar todos esses quatro vídeos de comprinhas aqui nesse mês. Então, sim, não podemos gastar mais, não é mesmo? Mas eu montei looks como se eu fosse comprar pra mim. Então, assim, as peças são lindas, maravilhosas, e eu espero muito que vocês gostem desses looks, espero que vocês gostam do vídeo, e é isso, bora lá conferir os nossos looks no provador da C&A. Primeiro look aqui na C&A, seguinte, estou com essa t-shirt pleníssima, preta, linda, ela é tipo um algodãozinho, ela está R$ 25,90, R$ 25,90, e estou com esse short, combinei com esse short, na verdade, eu achei que não combinou tanto, mas só pra mostrar as peças pra vocês. Esse short é o meu tamanho, certo? Mas ele está grande, ó, se você for comprar pelo site, compra menor, até porque ele é de linho, ele laceria depois, mas se ele fosse mais apertadinho, ficaria mais bonitinho. Ele tem pregas, tem esses botões, e ele está saindo, deixa eu ver quanto ele está saindo, ele está saindo R$ 89,90. Não tem bolso? Eu não gostei porque não tem bolso. Esse é o primeiro look aqui da C&A. Olha só. Short é bem fresquinha, tipo um linho. Vamos para o segundo look aqui da C&A, ó. Estou com essa t-shirt neon, ela é um verdinho bem clarinho, mas é neon. Ela está saindo R$ 49,90, remarcada. E esta pantacor maravilhosa de listra, que super alonga por ser de listra, apesar de ser pantacor. Ela é clochar também, ó. Tem bolso. Ela está saindo R$ 139,90. Achei o preço um pouquinho caro, né? Mas ela é muito bonita, olha só. Disfarço essa área aqui, que é mais cheinha. Ela é tipo um linho. Próximo look, esse daqui, ele está um pouquinho grande, todas as peças. Não é muito minha praia, mas eu montei esse mesmo para mostrar para vocês. Primeiro, esse top, para mim é um top, porque ele é tomara que caia, e ele tem essa manguinha assim do lado, bufante, está super em alta. Ele está remarcado por R$ 69,90. É bem bonitinho para quem é adepta, ó. E essa calça maravilhosa, ela é pantalona. O único defeito é que esse cinto não para, tá vendo? Ele não segura nada. Ela está grande para mim, ignore, mas se o cinto ficasse no lugar, ia ficar linda. Ela tem bolso, e ela é pantalona, gente. Olha isso. Ela é nesse azul lindo. Não sei se está dando para ver direito, mas ela é linda. Ela está saindo por R$ 139,90 a calça. Próximo look, essa t-shirt dos Vingadores, que eu sou apaixonada, eu sou apaixonada pelos Vingadores, né? E ela está saindo por R$ 29,90. Ela é linda, gente. Só que, olha que estampa linda. Amei. Já vou levar. E essa calça pantalona maravilhosa, nesse verde, que eu estou apaixonada. Ela tem esses botões aqui, ó. Está vendo? Marca um pouquinho. Também tive que pegar um número menor. Essa calça está saindo R$ 139,90. E a t-shirt R$ 29,90. Quis pegar um vestido para mostrar para vocês. Achei esse daqui, que ele é midi. Ele é bem soltinho, bem fresquinho. Só que ele ficou muito soltinho. Não tinha menor. E, sei lá, a estampa é bonita, mas ele ficou com um cara... Ele ficou sem graça, na minha opinião. Ele é midi, ó. Aqui tem um bebê jogando, porque ele não quis esperar lá fora. E ele é tipo uma camisa. Ele é todo abutuado, assim. Está vendo? Esse está saindo R$ 89,90. Próximo look. Essa t-shirt Duffy. Vermelhinha, R$ 29,90. E essa calça da Sawari, bem coladinha, bem skinny. Tem cintinho. Está saindo R$ 119,90. Então foram esses os looks no provador da C&A. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês como retribuição e carinho pelo trabalho que eu tive de fazer esses vídeos de looks no provador. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Por favor, para essa família aumentar isso. E comenta qual foi o look que você mais gostou, porque eu fico muito feliz em saber. Eu gosto de saber, adoro saber qual foi o look que você mais gostou, porque aí eu quero ver se bate com o look que eu mais gostei também. Mas eu já deixei um spoilerzinho no começo do vídeo, que a minha calça presileta foi aquela verde, né? Muito linda aquela calça, gente. Maravilhosa. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Pérez Tchau.